Fala pessoal, eu sou o Vinaytor, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. É isso aí pessoal e vamos para mais um vídeo da Sunset, projeto da nova motocicleta a diesel aqui do canal, a nossa Sport Tour em Retrowave movida a S500. No episódio passado eu mostrei a parte teórica, ou seja, o pilar fundamental em qualquer processo de modificação de motocicletas, como sempre digo aqui no canal, primeira caneta, depois a lixadeira. Passado o estudo inicial, aquela base que vocês viram no vídeo passado, agora nós vamos para a prática. É claro que você tem que sempre ir pareando e combinando, às vezes você vai alternar a ordem da modificação, às vezes você vai modificar um ponto X ou Y, mas isso vai se dar durante o processo da criação. Claro que cada criação é diferente, cada quadro é diferente, então é interessante o conhecimento, e não você se ater somente à técnica, tá bom? Porque com o conhecimento você consegue pegar tais informações e aplicar de acordo com o seu projeto. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo, solta o vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Eu preciso comentar algumas coisas aqui antes de iniciar o processo, e essas informações vão ser muito pertinentes para o desenvolver da sua técnica de customização no sentido de modificação de quadros. Entenda que no projeto Comet nós temos algumas diferenças dos demais projetos de motocicletas. o quadro dela é bem pontual, ele não é tubular como os convencionais, né? A gente trabalha com esses perfis bem diferentes, então eu vou utilizar esse quadro que vocês estão vendo na tela, que é um doador de peças, inclusive em vídeos passados do projeto da Sunset, eu já mostrei eu pegando algumas peças para poder usar no projeto e tudo mais. Mas enfim, eu vou utilizar alguns pedaços desse quadro para a gente poder fazer o processo de alargamento ali do meio do mesmo. Só que é o seguinte, se você estiver fazendo esse procedimento em uma motocicleta tubular, ou seja, uma convencional, você não precisa de ter um outro quadro igual. Repito, não precisa de ter outro quadro igual. Esse caso aqui é um caso à parte. É um caso que eu estou fazendo esse procedimento justamente em razão do formato quadro da Comet. ele tem esses perfis bem diferentes, então eu vou utilizá-lo para esse fim. Já viste que eu tenho diversos quadros aqui também e isso pode facilitar também bastante o processo. Só quero reforçar aqui também o ato de você não buscar sempre o caminho mais fácil. Como eu sempre digo aqui para o pessoal, o caminho mais fácil tende a te levar para uma customização pobre. Só que nesse caso pontual, como a gente está aproveitando o material de um quadro a outro, essa, entre aspas, facilidade é benéfica. Então tá tudo beleza. Então a gente tem que estudar cada caso em isolado. Então, observem que eu preciso respeitar dois pontos. O furo do eixo aqui, eu preciso bater esse furo aqui com o da nova peça que vai vir aqui. E eu preciso respeitar o alinhamento horizontal. Então eu vou botar um parafuso aqui, um eixo longo. Vou botar o extensor aqui dentro para dar a distância que eu preciso, certo? Apertar com a porca, ou seja, uma peça igual a essa vai ficar aqui. Aí eu vou incliná-la o tanto necessário até chegar aqui. E aí, com o quadro alinhado, eu vou soldar bonitinho. Depois que eu terminar, é só eu recortar e tirar essa peça original para manter somente a nova. Aí a gente vai fazer os reforços por dentro, terminar as soldas, recortar aqui, dobrar essa base, né? Que é a base aqui do banco, da traseira da motocicleta, para coincidir com a da nova peça. E nós vamos ter o alinhamento perfeito. É claro que eu tenho que me basear nessa referência aqui. Nessa referência aqui, nesse alinhamento no caso, né? Aqui, nesse aqui, aqui, né? Eu não posso pegar aqui porque essa peça é móvel, então ela dá uma roubada ali na posição certa, beleza? Mas aí eu tenho esse pedacinho aqui, essa região aqui, o outro é inteiro, mas aqui é esse. Entendeu? Por que você está fazendo primeiro esse lado? A gente tem que fazer primeiro, pessoal, o lado removível sempre, tá bom? E aí depois eu só tirar esses excessos aí e vamos que vamos. Então o processo agora vai ser meio chato, porque eu vou ter que arrancar aquela peça, né? Do quadro velho, esse aqui, do doador, e vou ter que arrancar esses componentes, já deixar cortado. Porque esse aqui eu vou cortar aqui e no outro eu vou cortar assim, para poder ter um espação de dobrar. Aí depois eu faço uma emenda bonita e tudo mais. Vou arrancar aqui, aqui, né? A princípio. E vamos que vamos então. Claro que tem que fazer os extensores corretos aqui, para poder dar a distância. Opa, pessoal, parando rapidinho para falar sobre o pó de sementação diamantina. Com esse incrível produto, você pode criar uma camada de dureza na superfície de peças de ferro, para uma maior resistência e, é claro, por consequência, uma maior vida útil. O diamantina também gera uma excelente proteção contra corrosões e é ideal para diversas aplicações, tanto nas áreas industriais, automotivas e até mesmo em peças e ferramentas na sua casa. De uso fácil e rápida aplicação, o diamantina será o seu parceiro de trabalho. Vendido em todo o Brasil, o diamantina pode ser encontrado em diversos locais, desde ferragistas até grandes lojas de suprimentos industriais e agrícolas. Tamo junto? É nóis! Bom, pessoal, preciso passar algumas informações muito importantes para vocês e isso é meio que universal. Vai servir para 50 cilindradas ou a 2.000 cilindradas, ou seja, todas as motocicletas vão ter esse mesmo parâmetro. Observe que esse quadro na mesa, como eu disse anteriormente, é o doador de peças e eu vou remover algumas partes para poder instalar no quadro da Sunset. Nesse momento, pessoal, eu cortei as barras horizontais centrais desse quadro com o objetivo de ir removendo os pedaços para poder pegar a peça para a gente fazer a instalação. E aí que está o pulo do gato. Vejam que quando eu cortei, a peça ali se separou, como vocês estão vendo na tela. Benito, por que isso aconteceu? É porque normalmente isso aí é universal. Quando a empresa, a fábrica, vai fechar um quadro, o que é fechar um quadro? É fazer as soldas finais que já vão dar estrutura ao mesmo. Ela sempre faz com o quadro sendo comprimido, ou seja, ele está um pouquinho aberto. Aí vai ter uma máquina que vai fechá-lo e a referência de largura sempre seria essas barras centrais. Então a barra central é que vai definir exatamente o padrão da largura ali. Então a máquina fecha, como eu disse, e vem um braço mecânico que vai fazer a solda ali. Então observe que ao cortar ali embaixo, onde vocês estão vendo aí que eu frisei, e lá em cima, ele abriu, o quadro simplesmente abriu e perdeu a referência original. Claro que como esse é um doador de peça, eu estou tirando os componentes para instalar na outra motocicleta, não tem problema nenhum. Mas imagine o cenário hipotético em que você tem a necessidade de modificar o quadro da sua motocicleta. Aí você recorta ali e de repente o quadro abre e você perde a referência. Então, é preciso atentar-se por esse detalhe. Eu quis gravar esse trecho para poder passar para vocês essa referência, para que você não se perca na sua moto. Abre e tem como recuperar? Tem sim. Se você perder essa orientação, você teria que simplesmente, nesse caso, colocar a balança no lugar, como original, apertar no lugar original com os guarda-pós, as arruelas, tudo bonitinho. Aí você ia pontear essa peça de novo, na solda, fechar de novo. Aí sim você ia fazer o correto. Tirar a de cima, arrancar tudo, ou a travessa nova, ou o reforço novo, que precisa de duas bases horizontais. Claro, todo mundo sabe. O quadro precisa dessas estruturas. Depois de colocar a estrutura nova, aí sim você poderia tirar a balança e cortar a de baixo. E aí você respeitar a orientação. É claro que isso aqui, olha, estou falando aqui, mas de uma maneira bem superficial. Mas há de depender muito. Existem alguns casos que você não vai conseguir colocar a balança no lugar. Então é interessante comprar uma barra rosqueável, passar a barra rosqueável, parafusar de um lado e do outro e ir colocando no tamanho. Enfim, vai depender de N situações, tá? Estou passando aqui para poder te preservar. Já teve muita gente que veio até mim com o quadro debaixo do braço, com a cara de cachorro que é o da mudança, porque cortou tudo e o quadro simplesmente voltou à posição original. Porque às vezes a máquina não só fecha, às vezes ela alinha. Às vezes a solda inicial é feita torta. Sim, pessoal. Às vezes a máquina faz a solda torta. Ou às vezes na própria solda, o metal, ele dá essa deformada. Aí o próprio braço mecânico do equipamento vai pôr na posição original, fechar. Aí vem a solda e solda ali para emendar na posição original. Cuidado para não perder o alinhamento das duas partes do quadro. O quadro é separado, né? Na face norte e na face sul, como eu gosto de chamar. Os dois lados ali. Normalmente a face norte é a face do lado do cavalete, que é o lado, entre aspas, mais feio da motocicleta. E o lado direito é a face sul, a face mais bonitinha. Certo? Então, nunca arranque de uma vez toda a estrutura. No meu caso, por exemplo, lá no quadro da Sunset, essa peça que vocês estão vendo aí, ela vai ter que ser removida, porque ela tem as orelhas do motor original, da suspensão, e eu vou ter que fazer uma modificação nela. Então, eu vou remover, que eu acho que é mais fácil remover tudo. Aí eu venho com um tubo novo, retinho, bonitinho, limpinho. Põe no lugar e soldo. Aí eu vou, depois de soldar, eu vou manter a posição original do quadro. Aí eu vou partir para cortar a de cima, para a gente poder seguir. Tome muito cuidado ao trabalhar com esses quadros tipo berço duplo, porque eles normalmente são feitos dessa maneira que eu falei. Os convencionais, esses de moto comum, né? Igual o Moto Trail, Saara, Falcon, até que a gente não tem tanta dificuldade. Mas, ao se mexer na parte de trás, a parte de trás é assim. A base ali, onde vai o banco, etc. Aquilo lá, você dá um corte, ela deforma inteirinha. Então, sempre faça referências da forma que eu estou mostrando para vocês. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Bem, pessoal, e essa foi a fase 2. Eu digo fase 2 porque eu separo em fase esse processo. Haja vista que é um procedimento bastante importante do ponto de vista da customização, né? A gente tem que trabalhar aqui com estrutura. Isso é segurança e segurança envolve vidas, tá? Então, no primeiro momento, eu olhei por fora e agora já estou cortando e avaliando a motocicleta de perto, entre aspas, né? Que seria, tipo assim, já fazendo acontecer. Olha, eu preciso comentar uma coisa com vocês que é o seguinte. Os vídeos aqui, eles não são nada midiáticos, tá? Ele não vai ser bonitinho igual o pessoal faz para ganhar view. Eu quero, de fato, ensinar a vocês o segredo, vamos dizer assim, da customização, tá? Eu não quero ficar fazendo coisas modinhas aqui, não. E eu sempre serei assim. A gente vai fazer a coisa o mais didática possível para que você possa aprender de fato, né? Além de vocês observarem a evolução da motocicleta diesel, que é um negócio legal. Quando eu terminar a moto, aí sim eu vou ser bem midiático, fazer vídeo andando, apresentação, etc. Mas, por enquanto, a ideia é ensinar vocês. Coisa que ninguém ensina em toda a internet. O cara vai sempre falar de uma maneira bem rasa, superficial, com o objetivo de esconder o conhecimento real, tá? Então, é demorado, é em fase, é em etapa, sim. Mas é para quem quer aprender ou para quem tem curiosidade em saber dos protocolos e dos pormenores, da customização que eu chamo de real, porque a gente envolve diversos fatores que não seja a modinha ou o simples fato de querer só ganhar dinheiro em cima do cliente, tratá-lo como gato, como a maioria dos customizadores. É isso aí, pessoal. E antes, qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando o Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram. Quando tivesse benefícios como tutoriais e exclusivos da minha consultoria, é claro, acesso ao grupo do Metal Machine Squad. Rapaziada, você ajuda a participar de eventos, podcasts, enfim. Inclusive, nós temos aqui, no canto da tela, o nosso LivePix. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e apoiar a nossa causa. Peça que compartilhe esse conteúdo, se inscreva. Se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.